Meu Deus, tem um Bastion, mano, e agora? Fala, galera! Aqui quem fala é o Poxi. Calma, mano, não se desespere por ter um Bastion, meu amigo. Eu vou explicar pra vocês o que fazer de melhor para ganhar desse tal Bastion, a composição aí, o navio pirata que todo mundo fala, tá ok? Galera, mais uma vez falando, estamos com 130 membros atualmente. Muito obrigado a todos que apoiaram. Caso você queira se tornar um membro, é só ir embaixo do botão de like, já deixa o seu like também e se torne um membro. Assim que chegarmos em 400 membros, revelarei meu cabelo e também 150 pra manter o canal. Muito obrigado a todo mundo e vamos pro vídeo de hoje, tá? Que, cara, é uma coisa que muita gente erra. É incrível, cara, o tanto de gente que se desespera ao ver um Bastion com um escudo da Orisa na frente, não consegue fazer nada e vai virando uma bola de neve, fight após fight, tendo um perdido e a galera começa já a xingar o outro, porque é ranked, né? Tem que ficar xingando, colocar a culpa. Nunca a culpa é de ninguém, a culpa é tudo dos outros. Então vamos falar sobre isso. A primeira coisa que a gente vai falar. Obviamente, Overwatch é um jogo de time, então temos que nos comportar como um time. Onde o Bastion é forte? No dano, correto? Ele é um personagem que dá muito dano, porém ele é fraco na parte de mobilidade, porque pra dar muito dano precisa de ficar sentadinho lá no modo sentinela, correto? Então, a primeira coisa óbvia a se pensar é o quê? Não fique na frente de um Bastion. É simples, tem um escudo lá. Até você quebrar o escudo, o Bastion dá muito dano e ele já acabou com a sua vida, acabou com a vida do seu time. Então, a melhor maneira é, obviamente, pegando um high ground. O high ground que eu digo não precisa ser alto, velho. É você pegar um lugar na qual dê altura o suficiente pra você pular em cima dele quando ele passar. O seu time precisa fazer isso, mano. Tem Bastion, o Dacal. Galera, tem Bastion. Todo mundo se esconde e se agrupa em um high ground. Dacal do high ground. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Esse vídeo eu conversei com o Alemão pra fazer, tá? Como eles fazem e tal. O Alemão passou um vídeo certinho pra dar um exemplo pra vocês de ranked. Pô, tem Bastion. Vamos agrupar no high ground aqui e todo mundo se esconde e a gente pula na cabeça. Saca só o que aconteceu nessa play aqui que a gente vai ver nesse momento, ó. Um, dois, três e vai. Ó. O Alemão está aí, deu um spam ali de sleep, deu certo. Ele tá de Ana. Viu, tem Bastion. A D.Va já... A D.Va deu a Cal e já voltou. Tem Bastion. Todo mundo se esconde. Pode ver, ó. Pode ver, ó. Todo mundo se escondidinho atrás da parede. Só faz um spanzine pra carregar um pouquinho de ult. A Moira ataca a bola de câncer dela tranquilamente. Ninguém tá na cara, mano. Tá vendo? Não tem ninguém tá na cara. Não tem ninguém. Ó, todo mundo atrás do negócio aí, da plaquinha, cara. Bastion tá embaixo. É o momento, hein? É o momento. Deu a Cal. Alemão passou. Todo mundo caiu em cima da cabeça, tacou a pote. Cabou o Bastion, cara. Cabou o Bastion. Dizimado. Dizimado. Ganhou uma fight. Mano, é isso. É isso. Muito simples o que vocês têm que fazer. A Ana, sinceramente, de todo o leque de possibilidades de heróis, a Ana é o que mais caltera a Bastion. Vai aniquilar a cura dele, não vai deixar ele curar mais, tá? E se você pular em cima, além da pote dar dano, ele não poder ser curado por suporte, ele não pode se autocurar, tá? Então, o time pulando em cima com uma granada, é praticamente a fight ganha. O Bastion não vai sair vivo, não tem como. Ele não vai sair correndo, porque ele não tem skin de skill de se mover. Ele não vai se curar. Ninguém vai curar ele. Já era. Faça isso em todos os mapas. É uma coisa muito simples, velho. Se o time conseguir fazer isso certo, o que não é difícil, é só ficar parado atrás. Nossa, Pox, mas agora tá vindo um navio fantasma em Rota 66. Rota 66 tem um postinho lá, não tem? Fica atrás da placa, fica lá igual um manta, solta o controle, vai tomar água. Fica de boa. Não precisa dar cara, não dá cara. Se tiver uma Widow lá, toma um pique, já era. Não dá cara, fica de boa. Fica dando um spanzinho ali de boa. Se tem uma Widow, você vê que você pode morrer, um ranzo de headshot, não dá cara. Fica lá, fica de boa. O Bastion tá passando, deu um, dois passos, pô, cai na cabeça dele. Cadê o Bastion? Não tem mais Bastion. Tá com uma pote, uma Mei também. Agora a gente pode falar de personagens também que cautelam o Bastion. Porque assim, nossa, meu time é um lixo, eu jogo no Prata e meu time não me ouve. Tem gente que não entra no Voice e eles estão se matando. O que eu faço para tentar cautelar um Bastion sozinho porque meu time não colabora? Primeira opção. Ana, obviamente, pra potar ele. Quando o seu time tentar dar um engage, obviamente que nesse ranking não vai dar engage, mas quando todo mundo estiver vivo, dá um grito lá, fala que você potou o Bastion e seja o que Deus quiser, meu amigo. Obviamente com a Ana você tem que ter um suporte do seu time a mais pra tentar fazer isso. Vale a pena, tá ok? Porém, tem também a Mei. Vai estar o Bastion lá tranquilamente atrás do Shield da Uriça. Você bota uma parede embaixo dele, o Bastion vai pra cima e vai sair do Shield e todo mundo vai atirar. Não é possível que todo mundo vai ver um Bastion e não vai atirar, cara. Isso pode acontecer muitas vezes, tá ok? Roadhog pra tirar ele fora da carga. Pô, tem um Bastion passando aqui. Você não vai de Roadhog gordão, obeso, na frente do Bastion. Opa, Bastion, tudo bem? Não, não é assim, meu amigo. Se esconde, espera o Bastion passar. Dá uma flanqueada de gordo, tá ligado? Aquela flanqueada marota de gordo. O gordo não é flanquear não, mas ele pode dar uma flanqueada. Você fica escondidinho assim, no cantinho assim, cuidado pra não mostrar a barriga. Que ele, né, pode ficar ruim. Passou o Bastion, mano? Passou do Shield? Dá um Hulk, é muito fácil acertar o Bastion. Ele tá paradaço. Acerta, tira, fala pro time. Time, tirei o Bastion da carga. Já dá um dano inicial, se você tiver ult, puxa ele, ulta. Isso é muito bom. Junkrat. Junkrat é muito efetivo pra quebrar Shield. Você fica spamando sem dar cara. Fica atrás, uma plaquinha fica spamando igual um loucão lá. Fica lá, de boa. Spamando o tiro, você vai quebrar o Shield. O Shield da Ourispa vai se regenerar depois de tantos segundos, mas você vai conseguir quebrar antes. Assim, o Bastion vai ficar sem Shield por um bom tempo e o seu time consegue ir lá e matar. Heróis Flunkers que tem boa mobilidade e fica dando aquele daninho chato, tá ligado? Tipo, um Genji, por exemplo, que consegue ir pra lá e pra cá e fica dando aquele daninho. O Bastion vai ficar virando. Isso já evita que o Bastion não fique sempre na frente. O Bastion tem que ficar virando e tem gente na frente. Isso também atrapalha. Uma Tracer, por exemplo, uma bomba da Tracer hoje, não mata o Bastion mais, porque foi nerfada a bomba. Mas, você descarregando um pente, colando a bomba e descarregando outro pente, com o seu time ali perto, pode ser que dê certo também. Tá ok? Então, mano, não se desesperem. Até um dive, cara, um macaco que joga bem com uma diva... Obviamente, o dive não pode igual um doente assim, opa, e aí Bastion, e aí, vamos lá, vamos pular. Não. O dive tem que se esconder, ver o momento necessário. Essa compa mesmo que eu mostrei aqui, o clipe do alemão, vocês viram. Ali, tinha uma diva, mas podia ser um Reinhardt, uma Zarya. Podia ser qualquer coisa, cara. Qualquer coisa que você se esconde e consegue cair em cima do time de maneira rápida, sem ficar tanto tempo na frente do Bastion, é totalmente efetivo. Então, você tem que ter inteligência antes. Não adianta você falar, nossa, o Bastion é OP, mas você tá indo igual um doente apertando o W lá na frente do cara, tá ligado? Tá ligado? Eu sou bom aqui, o Bastion é OP lá e tá me matando. Claro que tá matando, mano, você tá indo de frente com o cara, tá ligado? Você nunca vai bater de frente com o Bastion em dano. Óbvio que você não vai. Então, jogue aqui, ó. Inteligência, meu amigo. O jogo é feito de inteligência, não é só de habilidade, de ser bom, de atirar, de... Nossa, o Bastion é OP, de reclamar, não. Antes de reclamar, vê o que você tá fazendo de errado. Às vezes, é isso, entendeu? Então, vai lá, fale com o seu time, tenta fazer isso e, mano, manda esse Bastion lá pra base dele de novo e depois fica campeando na carga ali e não deixa o cara sentar. Acabou. Entendeu? Acabou o Bastion, é isso aí, não tem muito o que fazer, não. Parece, eu sempre falo isso aqui, mas parece que é uma coisa simples, mas, mano, ninguém faz isso, cara. É incrível, se você joga ranked, você sabe. Os cara vê Bastion, os cara já tiltam, os cara já fica louco. Faça isso que vai dar certo. Não tem como dar errado, cara. Não tem como. Se todo mundo pular em cima do Bastion e focar o Bastion com uma pote, por exemplo, não tem como, dá errado. Faça isso. Você viu no vídeo aqui de exemplo, não é difícil fazer. Simplesmente reagrupar e jogar junto. Fala assim, ó. Vamos cair, caiu, eba. Pô, acabou. É isso aí, galera. Então, foi isso aí. Rapidinhas. O vídeo é muito bom, hein? Então, deixa o seu like aí e compartilha também pra ajudar a divulgação do canal. Tamo junto, muito obrigado ao alemão, esse maravilhoso Lúcio barra... Qualquer coisa, ele joga bem de qualquer coisa. Muito obrigado pela ajuda aí, meu cara, meu irmão. É nóis, galera. Valeu e falou.